Então, maneiro. Então, aí, com isso, vocês trocaram a empresa, virou uma empresa de educação. Vocês consideram a Idea Space uma empresa de educação espacial? Isso. É isso? Sim, isso. A gente quer, através do Idea Space, realmente democratizar, seja para o aluno de uma escola particular, seja para o aluno de uma escola pública, uma visão sistêmica de missão, que, através do espaço, ele consiga desenvolver tanto soft skills do mercado profissional, quanto hard skills necessários. Então, através de uma metodologia do Idea Space. O aluno pode aprender desde programação, até mesmo como se comunicar melhor, porque nenhum profissional trabalha sozinho. Entendi. Legal. E aí, o lance é atacar a criançada. Sim. Do ensino fundamental 1 ao ensino médio. Ao ensino médio. A gente fez testes no ano passado. Atuou desde com o ensino médio, numa escola pública de Brasília, no Instituto Federal de Samambaia. E ali a gente conseguiu ver alunos desenvolvendo conceitos de missão, que tu fica, tipo, tá, você é um aluno do ensino médio, o que é que está acontecendo aqui, com o mínimo de informação dada. E assim, para deixar claro, aí você vai perguntar, ah, mas é o Instituto, tem curso técnico, devia ser de tecnologia. Não, os cursos técnicos selecionados foram Gestão Ambiental e Design de Móveis. Móveis? Móveis. Ah, é? Por quê? Porque era o que tinha no campus. Ah, tá, entendi. Mas o que é mais interessante é que, tipo, uma da questão da educação que é importante a gente entender é que todo mundo tem acesso à internet hoje, quando se trata de um modelo de escola. Eu sei por quê. Por quê, né? Caso venha uma missão novamente para fazer uma prateleira, a gente consegue fazer isso. De madeira, né? De madeira, tem que vinha. Isso é importantíssimo. Mas a parte de materiais é de suma importância. E outra coisa, no Congresso Internacional lá dessa federação, que é o IAC, que tem todos os anos, esse ano vai ser em Baku, no Azerbaijão, você tem uma parte lá que é só para exploração espacial. Você tem um simpósio dentro do Congresso que é só para exploração. Um desfile de moda, né? Sim. Esse último ano que foi em Paris. Sim, teve desfile. Você vê, teve design de imóveis, teve design de ambientes, para pensar de como seria o melhor conforto para os terráqueos em Marte e na Lua, para melhor explorar os ambientes. Porque eles entendem que esse conforto faz com que, no dia seguinte, ele esteja totalmente descansado, não frustrado e queira explorar mais. É, hoje eu tenho um curso de pós-graduação e eu tenho um aluno lá que é arquiteto. E aí ele até fala, mas onde que eu vou aplicar? Eu falei, caramba, cara. Isso é uma das coisas hoje que mais tem, que o pessoal estuda, né? Que é como que vai construir o habitat, como que vai ser, como vai ser internamente e tal. E até no negócio de moda, não sei se vocês viram hoje, apresentaram o novo traje, né? O novo uniforme. O novo traje lá da Protótipo, né? Ficou bastante bonito. Da Axiom com a NASA lá e colocaram o cara lá dentro, mostrando que ele é muito mais... Tem muito mais qualidade, tudo, né? Não, então essas coisas aí todas hoje entram, né? No setor. Porque isso é uma mudança aí, pessoal, desse negócio do New Space. Se fosse antigamente, a NASA ia fazer a roupa. Sim. E pronto. Ela que fez, acabou. Hoje, se você pega o texto da NASA, ela até fala. Um dos objetivos dela é mesmo, e não é que uma empresa só faça. Ela quer que outras empresas façam. Isso, se eu não me engano, foi um grande ato ali na gestão do Obama. Vamos falar agora, terceiriza tudo. Porque terceirizar é mais barato no final. Você tem empresa privada e a empresa privada quer fazer. Isso gerou uma SpaceX. Porque a SpaceX, se eu não me engano, ela ganhou um contrato da NASA. Isso. Que ela tinha uma possibilidade de cinco lançamentos e só o quinto deu certo. É isso mesmo. É isso aí. E vai em tudo. Eu já vi empresa de automobilismo no Congresso de Engenharia Aeroespacial para vender os cintos que eles usam na Fórmula 1 para chegar lá para a NASA, chegar para a Roscosmos, etc. E assim, meu cinto é mais seguro. Aquele negócio que protege o carro hoje de Fórmula 1, aquilo lá vem do setor espacial. A que o ALU, o pessoal chama, que já salvou vida. O carro da Fórmula 1 agora, para quem sabe, tem aquele negocinho ali, tipo o para-choque da cabeça do cara. Foi desenvolvido pelo setor espacial. Os elementos, as ligas que eles usaram e tudo, foi disso. Não, isso aí, quem não acha que está em todo lugar, está muito bom. Está em tudo mesmo. Isso aí é foda. E como que é a aceitação das escolas? Como que é a abordagem de vocês? Vocês chegam em uma determinada escola, apresentam o projeto de vocês? De forma bem honesta, a gente é uma startup em early stage. Isso significa que a gente está fazendo os testes. Mas a aceitação tem sido massivamente positiva. Mas o que é isso aí? Explica para o pessoal primeiro o que é startup. Vamos lá. Uma startup em early stage é uma empresa que está começando a validar o teu modelo de negócio. Não, vamos primeiro, o que é uma startup? Startups são empresas de base tecnológica. Ou seja, são empresas que precisam ter um crescimento rápido, escalável, e tem um terceiro conceito que vai fugir agora da minha cabeça. Mas quer dizer que a partir do momento em que você tiver teu produto pronto, teu produto tem que estar pronto para também atingir massas. Porque surge quando a gente discute a questão do aplicativo. Então, baixa o aplicativo, se eu baixo aqui, se eu estou na Índia, consigo baixar o aplicativo, eu estou escalando o modelo de receita. Beleza. E é aquele lance, né? É rápido, né? Se dá errado, você corrige rápido e tudo. Tem uma agilidade, né? Sim. Tem uma frase famosa, né? Que é fale rápido, fale barato. E qual que é a terceira? Tem uma... Tem uma terceira. É fale rápido, fale barato. E... Não vou lembrar, vou ficar defendendo. Eu também vou ficar defendendo. Se eu lembrar, você fala. Então tá. Então startup é isso aí. Para quem não sabe, né? E early stage, o que que é? Early stage é justamente uma startup que está no seu início. Então a ideia é uma... É um CNPJ de um ano. Beleza. E em um ano, o que a gente conseguiu captar, né? A gente fez um projeto numa casa de acolhimento em que no início a gente perguntou para todos os alunos o que vocês querem ser. E massivamente a resposta era policial ou se não um advogado. Você não via nenhuma posição que estava dentro de ciências e dentro da tecnologia. E esse é um grande problema do Brasil, né? E teve um momento que é um momento que me emociona. Então eu vou contar rápido para não... Que teve um aluno que ele pegou, construiu o rover e começou a desenvolver o rover dele e saiu andando e falando agora eu vou ser engenheiro. Com o maior orgulho por estar fazendo parte do projeto. Lá na casa, né? Uma casa de acolhimento, assim, pessoal, para vocês que não sabem, uma casa de acolhimento são crianças que estão protegidas pelo Estado porque elas tiveram algum problema familiar. Seja por causa de violência... Agressão, perderam os pais. Agressão, etc. Então... Ou perderam os pais, né? E aí... A defasagem de ensino é altíssima dentro de uma casa de acolhimento. Inclusive porque não é incentivado eles necessariamente a estudar, mas sim a trabalhar, conseguir um emprego rápido, muito cedo e tudo mais. Exato. E aí... Você vê Paulo Freire no geral na veia lá. É muito... O oprimido que é ser o opressor. Então no início do projeto a gente pegava e perguntava o que vocês querem ser quando crescer? Todo mundo praticamente falava quero ser PM. Entendi. Quero ser PM, quero ser advogado, quero ser... Delegado. Delegado e tudo mais. Que eles viam um pouco muito mais a questão da violência. Sim, claro. Quero que eles tenham contato, né? Exato. E eles não queriam ser... Não tem nenhum problema de ser delegado, PM, etc. O problema é o motivo. Eles não queriam ser para corrigir os erros da sociedade, né? Eles queriam ser porque eles viam um ambiente de violência. E aí, depois, você já começou a ver, falando assim, gente, ah, quero ser cientista, social. Teve uma menina que pegou e passou na faculdade depois do fim do projeto e falaram que o projeto ajudou muito ela a querer ir para a faculdade, que antes ela não tinha essa mentalidade. A gente viu uma outra que pegava e falou, quero ser engenheira de espacial. E aí, a cientista social que acompanhava o projeto pegou e falou, o nome dessa menina era Iziane. Falou, Iziane, mas você não queria ser policial? Ela, não, não, é muito violento. O setor espacial é muito mais legal. Então, assim, mudou um pouco da mentalidade. Assim, a gente não quer necessariamente que todos ali virem cientistas aeroespaciais. Você apresenta uma nova coisa, né? Você pegar e virar e falar assim. E aí, se um, dois, já vem, já está ótimo, né? Exato. Pegar e falar assim, nossa, eu quero ser sociólogo, quero ser engenheiro, quero ser biólogo, quero ser médico. Já era uma outra realidade para eles que a gente queria apresentar. E já começa a sonhar, né? Porque, na verdade, isso que faz é meio que podar um sonho. Então, elas não têm o sonho de ter uma formação universitária, de, entre aspas, ser alguém. O mínimo está bom. O que eu consegui sentir muito lá, que depois que a gente finalizou o projeto com eles, foi uma entrega de autoestima. Os alunos tiveram uma autoestima bem melhor, um conhecimento bem melhor. Porque, querendo ou não, o conhecimento do setor espacial é vendido como um conhecimento complexo e inacessível. É o famoso Rocket Science. Então, ali você estava com uma galera numa, acho que uma das piores posições que a gente pode ter no Brasil, que é um online de acolhimento, e eles estavam falando de satélite como se fosse engenheiro. Então, você tinha aula lá, a galera falando, não, meu sistema de controle vai ser assim, vai funcionar assim. E minha payload vai funcionar assim, a gente vai fazer um satélite para isso. Eles discutindo isso, dava para ver que dava um retorno de autoestima bem grande para eles. foi relatado, inclusive assim, que eles voltaram a estar mais presentes na escola, começaram a estar mais frequentemente, aumentaram as notas, e tudo isso assim, realmente, vendo só a perspectiva. E uma coisa que falaram que foi importante, porque lá, eles têm muito problema com a frustração. E, quando você é engenheiro, é muito tentativa e teste. Quando você está com algo que você nunca pegou, super normal. faz parte da vida. Você queimar LED, você pegar e programar e não dá certo. E eles tiveram que começar, inclusive, a lidar com essa frustração, controlar essa frustração, falando assim, pô, não deu certo agora, tenta de novo. Bota tentar de novo. E tenta de novo, tenta de novo. O que você errou aqui? Pede ajuda do seu colega. O teu colega deu certo, o teu não. Bora ver se vocês conseguem fazer em conjunto. Legal. Isso tudo trouxe. Depois, teve o projeto do IFB, que quando a gente testou no Ensino Médio, justamente, começou a entender que, através do espaço, a gente consegue ter itinerário formativo para gerar novos engajamentos. Então, tem projetos que a gente tem discutido agora de criar itinerários formativos do Ensino Médio, que seja relacionado a espaço e sociologia. Ou seja, uma das aulas que a gente dá, eu gosto bastante, é a aula quando a gente pega imagens aéreas de locais. Então, você pega o que é uma Brasília, Brasília capital, e o que é uma Ceilândia, que é uma cidade adjacente. Pegando aqui, na linguagem de São Paulo, o que é que a gente pega? Uma cidade de jardins e coloca contra uma Guarulhos. Você vai ver um local verde, sendo que tem casa, e você vai ver um local cinza, como se fosse só telhado. Isso afeta demais na vida da população. Então, espaço e sociologia vão tendo umas conexões incríveis. Espaço e matemática, espaço e engenharia, que são bem óbvios quando a gente começa a colocar no seu caminho. Vocês vão para o que não é óbvio também, para mostrar que tem essa aplicação. Porque depois você vai ter todos os alunos podendo discutir uma mesma linguagem. Isso é extremamente importante na formação profissional. Entendi. E esse segundo aí, então vocês fizeram esse da casa, aí deu certo. E aí, nesse segundo, vocês chegaram o quê? Numa escola lá? É isso? É no instituto, né? E por último, a gente chegou numa escola, que é o Colégio Pia Mater, que é um centro educacional de ensino fundamental 1. E a gente está com os alunos do primeiro ao quinto ano. Caramba! Primeiro ano! Aprendendo sobre espaço na essência. Então, você vai ter aluno ali do quarto ano aprendendo sobre ciência de dados e começando a ser uma definição mais profissional. Então, e uma das coisas que a gente aprendeu bastante nesse curso é que tem gerado um empoderamento feminino muito grande quando a gente faz o curso do IDEA. Abrir o Instagram, vocês vão ver que os principais depoimentos são das meninas que elas ficam empolgadas, seja explicando como é que funciona o dado, o que é uma inferência, ou explicando como é que funciona o rover, porque eu construo um rover, tem um vídeo que eu gosto bastante que está lá, que é a menina falando não, esse daqui é meu rover, essa daqui é a bandeira do Brasil, porque a gente tem que representar o Brasil quando for para o espaço e todo esse conjunto. Aí, nessa escola, a gente pensou, aí vai vir um outro conceito de startup que é o pivotar, a gente montou pensando que era um projeto de contraturno, ou seja, só os alunos que querem participar vai. A escola comprou o desafio numa vertente muito inovadora e colocou o projeto como curricular, então todos os alunos estão tendo acesso ao espaço, eu acho que o feedback que mais ficou marcante é, a coordenadora falou bastante para a gente que o neto dela que estuda na escola chega falando que ele só queria ir para a escola dois dias, o dia do Idea Space e o dia da educação física. que ele não tinha álcool, ou seja, viajar e uma obra para a escola que ele seja e uma obra